Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sejam bem-vindos ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o Brasil vs China, desta vez Xiaomi Redmi 5 Plus vs o Moto G6. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Xiaomi Redmi 5 Plus rodando o Android 7.1.1 Do lado direito nós temos o Moto G6 rodando o Android 8.0 O Redmi 5 Plus possui uma tela de 6.0 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção, não possui nenhum tipo de proteção e o PPI é 403. Já o G6 tem uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção, Gorilla Glass 3 e um PPI de 424. O processador do Xiaomi Redmi 5 Plus é o Snapdragon 625 de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz, a GPU é a Dano 506. Já o G6, o Snapdragon 450 também de 8 núcleos, só que 8 núcleos de 1.8 GHz e a GPU é a Dano 506. No Xiaomi Redmi 5 Plus temos câmeras fabricadas pela Omnivision, traseira de 12 megapixels e a frontal de 5. Vale lembrar que a traseira grave em 4K a 30fps e somente ela possui o flash. Já o G6 não possui as suas fabricantes de câmeras especificadas, mas a traseira possui 3 megapixels como o C8 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que a traseira grave em 1080p a 30fps e ambas as câmeras possuem o flash. O Redmi 5 Plus tem duas versões, 3 ou 4 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna também varia entre 32 e 64 GB. Memória expansível até 128 GB por meio de cartão SD. Já o G6, 3 GB de RAM, DDR3, frequência de 933 MHz. Memória interna de 32 GB, expansível também até 128 GB. Conectividade, ambos são bastante semelhantes. Xiaomi Redmi 5 Plus e Moto G6 possuem um esquema de barra híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão SD para expandir a memória. Bluetooth é o 4.2, Wi-Fi é o ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil em ambos os celulares, e Type-C para o G6 e micro USB 2.0 para o Xiaomi Redmi 5 Plus. Na parte de sensores, ambos possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Bateria, no caso do Xiaomi, 4000 mAh, fabricada pela própria Xiaomi, com entrada de energia de 5V 2A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Já o G6, capacidade de 3.0 mAh, fabricada pela Motorola, com entrada de energia que vai de 5V 3A até 12V 1.2A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, Xiaomi Redmi 5 Plus possui botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante de aparelho de baixo, disponível nas cores ouro, preto, azul e rosé, e um peso de 180 gramas. Já o G6, botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante de aparelho de baixo, disponível nas cores cinza, azul, prata e rosé, e um peso de 167 gramas. Chegamos então no preço e a nota de custo-benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do aparelho. Xiaomi Redmi 5 Plus, vale lembrar que eu peguei a versão de 3GB para o comparativo, porque ela se aproxima muito ao Moto G6, está sendo encontrada ali na casa dos R$ 600,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário, com uma nota de custo-benefício em 128,13. Já o G6, está sendo encontrado na casa dos R$ 1.100, nos links da descrição e também no primeiro comentário, com uma nota de custo-benefício de 52,72. Chegamos na parte que defini quem ganhou e quem perdeu, mas vamos lá. No quesito tela, ficou para o G6, porque tem proteção na tela, coisa que o Xiaomi Redmi 5 Plus não tem. E as telas são iguais, IPS com a mesma resolução, então a única diferença ficou na proteção na tela mesmo. Vitória para o G6 nesse ponto. O processador, bem, o Xiaomi Redmi 5 Plus usa o Snapdragon 625, o G6 o 450, se você for comparar direto. O 625 é muito melhor do que o Snapdragon 450. Vitória para o Xiaomi Redmi 5 Plus. Questão de câmeras. Câmeras tem um fator importante também, caso você goste de gravar vídeos com a câmera frontal. A câmera frontal do Xiaomi Redmi 5 Plus grava em 80p, coisa que a câmera frontal do G6 não faz. E mesmo tendo a câmera traseira como auxiliar, e a frontal tendo uma resolução maior do que a frontal do Xiaomi Redmi 5 Plus, a vitória ficou para o Xiaomi, porque o G6 possui câmeras que não tem tanta qualidade. Até nesse quesito de gravação de vídeos com a câmera frontal, o Xiaomi Redmi 5 Plus leva muito melhor do que o G6. Memória RAM e memória interna. Como eu acabei de dizer, eu peguei a versão para o compatível do Xiaomi Redmi 5 Plus de 3GB e 32GB de memória interna. Então, se eu pegar essa versão, fica tudo igual, deu um empate. Conectividade, como vocês viram, só muda a entrada. Eu prefiro o Type-C, mas quando é uma questão mais de gosto, porque geralmente ninguém faz transferências de alta velocidade o tempo inteiro, eu não levo muito em consideração o tipo de conexão do carregador. Mas, deu um empate, porque o resto é tudo igual. Bateria, mesmo tendo um processador que gasta um pouquinho a mais de 1.000 mAh, por ser um Snapdragon faz muita diferença. Vitória para o Xiaomi Redmi 5 Plus no quesito bateria. E custo-benefício, bem, vocês acabaram de ver, é mais que o dobro do custo-benefício do Moto G6. Vitória para o Xiaomi Redmi 5 Plus nesse quesito. Placar final, 4 pontos positivos para o Xiaomi Redmi 5 Plus e 1 ponto para o G6. Mas me diz aí, você que decide, qual dos dois você compraria, Xiaomi Redmi 5 Plus ou Moto G6? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o Brasil versus o China, Xiaomi Redmi 5 Plus versus o Moto G6, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que eu tenho um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.